Investidores, vamos atualizar a nossa análise da Ethereum, que nesse momento está sendo cotada a 2.082 dólares. A ETH está se projetando, investidores, para vir aqui testar aquela região dos 2.494, vamos arredondar aqui para 2.500 dólares, né? Ela, nesse momento, está vencendo aqui uma região onde há uma barreira bem importante. A gente precisa pontuar isso, a gente enxerga que dentro dessa região aqui dos 1.700 dólares, havia bastante resistência para a Ethereum, né? Essa região foi um suporte aqui no passado, está vendo? Foi a região que sustentou o preço da ETH durante aquela fase corretiva que a gente teve no ano de 2021 e durante um curto período ali já em maio de 2022 até que a gente teve o rompimento para baixo. Desde esse rompimento, a gente vê que essa linha tracejada passou a se comportar como uma resistência para ela. A gente não via o preço da ETH se consolidando acima, né? Desses 1.700 dólares, vamos ver se nesse rompimento agora ela consegue, de fato, essa consolidação, né? Ela está testando aqui, nesse momento, esse topinho também, que foi deixado ali na casa dos 2.000 dólares, né? 2.020 dólares, então vamos ver como que ela vai se comportar e se, de fato, ela vai ter essa força necessária para ir testar aquela outra região onde a gente vai ter aqui, além do nosso alvo, a gente tem também algumas ações, né? Alguns eventos técnicos importantes dentro desse nível aqui dos 2.500, né? Topo, topo, ela deixou um fundo praticamente dentro dessa região, então resistência, resistência, suporte, suporte durante todo um período aqui. Então eu imagino que aqui é bem factível a gente ver a ETH dando uma estacionadinha, pelo menos por um tempo ali, caso ela busque, então, os 2.500 dólares. O que a gente precisa ter aqui de alerta é que, assim, eu sou um operador que eu me ligo muito no volume financeiro. Para mim, o volume é o que confirma as tendências, né? Quando o ativo está se projetando para cima e a gente não está vendo o volume financeiro entrando, essa tendência de alta, pelo menos aqui na minha metodologia, isso é teoria de Dow também, né? Isso não é bom e isso é um sinal, na verdade, de uma tendência fraca, né? E é o que a gente está observando nesse momento quando a gente olha aqui a barrinha de volume financeiro, tá vendo? A ETH está se projetando para cima, ela está formando topos e fundos ascendentes aqui no time frame diário, tá vendo? Topos e fundos ascendentes. Eu acredito que, mesmo com essa fraqueza aqui do volume financeiro, a gente pode ainda ver ela buscando os 2.500, tá? Mas fica esse alerta aí para esse sinal que, por enquanto, é de fraqueza de volume financeiro e isso não é bom, né? E esse sinal a gente consegue observar tanto nesse time frame diário quanto também no time frame semanal. Vamos migrar aqui para o semanal para a gente ver. A gente consegue, no semanal, ter uma visão até mais clara, né? Dessa diferença de volume, tá vendo? A gente vem tendo volume decrescente nessas últimas semanas na ETH, enquanto como a gente teve volumão aqui nessa queda, né? Que foi, por enquanto, a semana de formação da mínima lá da ETH. Muito volume financeiro, então quando a gente olha para uma tendência, olha aqui durante o ciclo de alta como entrou muito volume financeiro na ETH, tá vendo? Olha o tamanho das barras. Isso mostrava para a gente que essa tendência de alta aqui, de fato, era o ciclo de alta da ETH acontecendo. Na época, eu comentava muito isso com amigos, não tinha esse canal ainda, mas enfim. Tinha só um grupo de análises e eu já falava, o volumão aqui tá estourando tudo. A gente já não tá vendo isso nesse momento, então por mais que ela atinja lá os 2.500 dólares, caso isso aconteça, eu entendo essa região como uma bela região, uma bela margem para realização de lucro. Eu não consigo enxergar a ETH nesse momento, acima dessa margem aqui dos 2.500 dólares, tá? Essas altas dessas últimas semanas, desses últimos dias e semanas, isso não é uma surpresa para a gente. A gente já vinha observando aqui na ETH a possibilidade dessas altas em função da dominância do Bitcoin, né? Estou aqui com o gráfico de dominância do Bitcoin aberto em um time frame semanal. A gente tem aqui desde maio de 2021, todas as vezes que a ETH, desculpa, que o BTC atingiu esses níveis de dominância próximos de 50%, a gente viu as altcoins entrando em um rally, certo? E eu tinha até deixado essa setinha aqui já há alguns dias aí e a gente já tá vendo aqui, ó, que a gente tá presenciando aqui um candle bem, com um pavio superior bem expressivo, né? Tá vendo aqui, ó, nessa semana, já mostrando pra gente que, de fato, as altcoins, elas podem ganhar capitalização no mercado em relação aí ao Bitcoin. Inclusive, a gente tá tendo um dia aqui hoje que o Bitcoin está caindo e a ETH está se valorizando 3,57%. Então, aquelas projeções de out-season, né, me parece que estão aqui se concretizando. A menos que a gente tenha algum evento muito forte de aversão ao risco aí no mercado. A gente tá sempre aqui analisando também outros ativos, né, investidores ativos do mercado tradicional, visto que o mercado cripto atingiu um nível de capitalização onde o capital institucional faz muita diferença. Então, a gente tem um cenário de correlação das criptos com os institucionais. Quer queira o público mais antigo das criptomoedas, aquela galera mais raiz que não gosta do mercado tradicional, quer queira ou quer não, é isso que a gente vem tendo e a gente tem que trabalhar com a realidade e não com realidades imaginárias que a gente fica criando na cabeça da gente. Então, a gente acompanha também aqui nas outras análises, não vou fazer isso aqui na Ethereum, mas a gente acompanha também o mercado de uma maneira geral pra gente ter uma visão um pouco mais precisa daquilo que tá rolando fora do mundo das criptomoedas e o cenário não é muito bom, tá? Então, a gente fica esperto também aqui com as criptos. Eu acredito que há sim a condição da Ethereum buscar aqueles 2.500 dólares, mas não sei se ela consegue passar de lá. Eu tava até olhando aqui que a gente tem já uma divergência bearish no on-balance volume, tá vendo? Esse indicador de volume financeiro. Então, assim, os indicativos que a gente tá tendo aqui em relação ao volume financeiro não são aqueles que a gente gostaria de ver. Quando a gente tem uma bull run nas criptomoedas, a gente vê bastante volume financeiro entrando, não é o que tá acontecendo ainda. Eu acredito que isso vai acontecer nos próximos tempos, mas eu continuo ainda me preparando e aqui trabalhando com a possibilidade da gente ver um último evento aí, uma última pressão vendedora no mercado pra que a gente tenha de fato a capitulação. Aí sim a gente passar a olhar só pra cima. Por enquanto eu continuo esperto aqui e esse é o meu melhor entendimento e é o que eu tenho pra compartilhar com vocês sobre a ETH e o mercado cripto nesse momento. Vou fechar o vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Vou pedir pra você não esquecer de deixar o like aí pra fortalecer o canal, também de se inscrever pra que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo e me seguir lá no Instagram, que lá eu compartilho conteúdos diferentes aí no formato do Instagram sobre o mercado de criptomoedas e o mercado em geral. Certo? Um abração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí